Oi, gente! Tudo bom com vocês? Nós estamos aqui com a nossa segunda aula para a unidade 3. Bom, como vocês estão vendo, né? Eu estou em outra sala hoje e está dando uma mancha de lousa por causa da luz que ela é bem forte, ela está próximo da lousa. Mas eu vou lendo o que está escrito, qualquer coisa eu consigo ao celular para vocês lerem o que eu escrevi na lousa, certo? Bom, nossa agenda, já de início eu vou falar aqui para vocês que o nosso conteúdo dessa semana de português vai ser basicamente bem resumido. Então, se o vídeo ficar um pouco curto, já sabe por quê? Porque o nosso tema dessa semana, ele não vai ter uma necessidade de extrema de eu ficar me estendendo, certo? Bom, português, palavras com L ou U. Como assim? Já já eu explico. Mas, basicamente, já de início, você, quando começou a ler, na sua início de estudo, quando você começou até aquelas aulas sobre leitura, você ouviu muito a sua professora dizer que o L, em algumas situações, tem som de U. Então, é isso que você vai ver basicamente agora. Bom, basicamente, as páginas que vocês vão fazer de português são a 78 até 81 e vocês vão trabalhar bem essa semana com o livro de gramática, que é o mesmo conteúdo, na página 58 até a 60. Lembrando que eu mencionei a situação de quando você teve os seus anos iniciais de leitura em meio âmbito, que a professora comentou bastante a situação da letra N em algumas situações ter som de U. Em que situações acontece isso na língua portuguesa? Bom, quando ele se encontra no final de uma sílaba ou também quando está no final de palavra. Porém, há situações em que pode haver a mesma palavra com U ou com L. Então, isso não é uma regra necessariamente que vai se adequar a todas as palavras. Por exemplo, a gente tem a palavra mal, que a palavra mal pode ter o U no final e também pode ter o L no final. No caso, a palavra mal, eu já nota aqui que é uma palavra apenas de uma sílaba e ela vai ter a situação da regra do L ser no final de uma palavra. Mas a gente nota como existe também outras palavras onde vai ter o L no meio. No meio de uma palavra, na situação de um final de uma sílaba, como na palavra firme, como na palavra falta, essas palavras vai estar correspondente a essa regra. Mas a gente se lembra também da aula que foi referente à situação onde, de acordo com a pronúncia, a palavra pode ganhar outro sentido, outro significado. Bom, o que eu quero dizer com isso? Tem um conteúdozinho na unidade 2, que vocês fizeram, que falava sobre essa questão da pronúncia. Nós precisamos pronunciar, às vezes, a palavra de um determinado jeito, porque senão a pessoa pode entender com outro sentido. A gente tem a palavra meu e a palavra mel. M-E-U e M-E-L. Dependendo da pronúncia que eu possa fazer, você vai perceber que sentido eu quero passar. Mas se eu quiser apenas escrever a palavra no sentido o mel, o que é produzido pela abelha e acabar colocando um U no final, a pessoa já vai entender outra coisa, vai entender que você está falando que é alguma coisa que é sua. Então, tem que se ter uma certa atenção nessa situação onde o L ou U vai se adequar na situação ou na palavra correspondente. Por quê? Porque se você se lembrar um pouquinho do que foi falado lá na unidade 1, eu expliquei sobre o que é fonema. Fonema vai ser essa questão dos sons das letras. E a gente percebe que na língua portuguesa tem a tendência certas letras terem sons parecidos com o L e tem som de U em algumas situações. E aí, se você não tiver cuidado na escrita, você pode acabar ocorrendo certos erros para o sentido das palavras. Mas isso acontece só na língua portuguesa? Não. No japonês tem a tendência a acontecer muitos isso. Como? Se você pegar um anime, se você assiste anime, por exemplo, um Naruto, às vezes está lá as coisas escritas de uma loja na escrita japonesa. Para quem estuda japonês, sabe muito bem que cada elementozinho daqueles, se você não saber desenhar, se você não saber adequar corretamente, você pode transformar em outra palavra, em outro sentido. Assim também acontece na nossa língua. Só que a gente não tem aqueles desenhos, a gente tem nossas letras. E as letras têm que ser colocadas de acordo com o que for a mensagem que a gente quer passar. Como eu disse, se eu estou falando, estou escrevendo alguma coisa de um teste. E eu estou falando que o urso, ele quis mexer com uma colmeia para ir buscar o mel. Mas se eu escrevi com um U no final, eu já estou querendo passar para outra mensagem. Isso acontece em várias línguas. Bom, ali eu coloquei aqui, essa parte eu coloquei duas palavras onde o L vai estar no final de sílaba e aqui tem duas palavras onde o L vai estar no final de uma palavra. E ele vai ter o som de U. Como na palavra sal e na palavra portal. Essas duas situações, a palavra vai ter o som de U. Certo? Bom, agora eu coloquei seis palavras, certo? Essas seis palavras é só para dar uma ideia para vocês sobre as regras, ou basicamente você ter que aprender, na marra mesmo, digamos, como e quando colocar a letra, o som, o sonema correspondente na palavra adequada. Como é que eu devo saber isso, professora? Bom, dica básica de sempre. Leitura. Se você tem o costume rotineiro de fazer leitura, você vai acabar pegando a manha de quanto vai escrever, de qual letra vai usar. Como assim? A gente tem aqui a palavra selvagem. Básica, 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 simples. Já muita gente já sabe como é que escreve. Golpe, fácil. alma, também, super fácil. Na palavra besouro, a gente já percebe uma certa dificuldade de certas pessoas, principalmente quando estão começando a aprender a escrever. Por quê? Porque na palavra besouro, a gente tem a letra S, que vai ter o fonemazinho de Z. Na palavra maldade, vai ter gente que vai se confundir porque a gente tem a palavra mal com U e a mal com L. Que eu expliquei essa situação justamente naquela aula que a gente estava falando sobre o fonema se adequar ao sentido que você está dando à sua mensagem. E a palavra moldura. Existem pessoas que ainda se confundem, principalmente no início, quando estão querendo aprender a escrever. Bom, basicamente, vocês vão ter de início, na página 78, o começo das suas atividades. E vocês têm um texto que tem o título Brinquedos. É interessante entrar nessa questão, nessa temática. Brinquedos, às vezes a pessoa tem o costume de brincar com determinados elementos. Porém, quando vai escrever, escreve de maneira, digamos, ortograficamente errada. No texto diz assim, eu fiz de papel dobrado um barquinho, naveguei, fiz um chapéu de soldado e soldadinho. Marchei, fiz avião, fiz estrela, embarquei dentro, voei. Agora, fiz um brinquedo, o melhor do que já brinquei. Guardei no papel dobrado, o primeiro namorado. O seu nome, eu inventei. Aí tem algumas palavras, basicamente, em negrito. A palavra eu, papel, chapéu, soldado, soldadinho e seu. Bom, palavra chapéu. Primeiro ano. Algumas pessoas têm dificuldade de escrever isso. Por quê? Nós encontramos aí dois fonemas interessantes. Já na primeira sílaba, chá, a gente tem o ch, né, o dígrafo, que vai ter a tendência até aquele som de x. E no final da palavra vai ter o u, que a gente não vai precisar utilizar o l como som de u, vai ser o u mesmo. Bom, essas palavras aí, elas estão grifadas, elas estão em negrito, na verdade. Pra quê? Pra destacar a situação, pra você observar, porque você vai utilizar elas mais adiante pra responder algumas questões. A questão 1, você já vai anotar uma certa atenção aí nessa temática. Por quê? Vai querer que você destaque, você escreva a palavra que ela está escrita de maneira errada. colocarem o fonema, a letra errada na situação que não era correspondente. A gente tem aí, dizendo aí na questão 1, basicamente assim. Em cada um dos grupos de palavras, há uma incorreta. Identifique-a e reescreva corretamente. Então, você vai ter que achar. No item A, a gente tem mais ou menos assim. Pulseira, pulso, maldade, ouro e azul. E a palavra maldade, eu já botei na lousa aqui. A gente já sabe que essa palavra maldade que estava entendendo A, está errada. Então, você teria que escrever ela corretamente na linha. E assim, você também tem que fazer com o item B, C, D, E. Basicamente, você vai ter que observar qual das palavras está errada e vai reescrever de maneira correta. Na questão 2, você vai colocar as palavras do quadro em ordem alfabética. Como é a ordem alfabética? Como é o nosso alfabético? Da letra A até o Z. Então, você vai observar. Se tem palavras que começam com A, começam com A. Se não tem, passa para a letra B. E assim por diante, até chegar no Z. Certo? Na página 79, você vai dizer aí qual letra você deve utilizar para escrever as palavras. Se você vai comentar com L ou com U. Ah, mas a regra, a professora disse, que toda palavra que termina, ou o L em toda palavra, no final de sílaba ou no final da palavra, não, vai ter situações onde vai ser o U. E como é que você vai saber? Com o costume de escrever, com o costume de ler aquelas palavras. Lá na questão 3, a gente tem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Por exemplo, lá na palavra, a primeira palavra que é anzol. A palavra anzol, a gente precisa colocar um L. E assim, você vai continuar com a palavra mingau, roxinol, pincel, nasceu, grau, bacalhau, polvo, céu, aula, cartel e pulga. Na questão 4, você vai desembaralhar as letras e escrever as que você formou. Que vai ser auxiliar, naufrágio, aurora, canil, almirante e asfalto. E na questão 5, você vai dizer, vai pesquisar em um dicionário e escrever a diferença das palavras cauda com U e cauda com L. Lembrando, a palavra mal com U e mal com L ganha dois sentidos. Meu e mel. Se não tiver cuidado, pode ganhar dois sentidos. Certo? E assim também a palavra cauda. E você vai descobrir pesquisando o dicionário. E é bom que você já vai ganhar uma certa habilidade. Na próxima vez, você não vai escrever a palavra cauda que você queria escrever em sentido de uma cauda de um dragão. E a palavra cauda, referente a uma cauda de chocolate, você já vai saber com que letra você vai escrever. Certo? Lá na página 79, vai ter um texto que é O Sapo Contente. E a leitura desse texto, você vai responder as páginas 80 e 81. E lá na página 80, você vai fazer o estudo do vocabulário do texto. Tem um trechozinho na questão onde você vai reescrever a frase do quadro, substituindo as palavras destacadas por seus sinônimos. O que é o sinônimo? Já foi falado. Palavras que têm o mesmo sentido, porém, você vai escrever com outras letras, com outra palavra. Por exemplo, bonita, lindo, é a mesma coisa. Certo? Você pode procurar essas palavras no sentido semelhante dentro do dicionário. Então, aí, a palavra é vistosa, imponente, afamada e rosnando. Você vai procurar essas quatro palavras no dicionário para achar o sinônimo. Na questão 2, você vai escrever frases com antônimos das palavras que seguem. Melancólica. Você vai procurar o que é a palavra melancólica e vai achar o antônimo. O que é o antônimo? É o contrário. Se a palavra é triste, qual é o contrário de triste? Alegre. E melancólica? O que é uma pessoa melancólica? É uma pessoa mais sentimental. E qual seria o contrário dessa palavra melancólica? Você vai buscar e vai escrever. Conformismo. Conformismo é uma pessoa que se conforma com qualquer coisa. Qual seria o contrário disso? Entendeu? Você vai buscar num dicionário. A questão 3, você vai associar a imagem aos nomes Batraque e Charco. Bom, na questão 4, você vai riscar, dentro dos grupos das palavras, aquela que não constrói sentido relacionado ao da palavra em destaque. E na questão 4, na página 4, você vai fazer basicamente o estilo do texto. Questões referentes ao que você leu, coisas que você entendeu, coisas que você daria opinião. Basicamente isso. Bom, o vídeo vai ficando por aqui e hoje nós vamos ter basicamente isso. O L com som de U ou U em algumas situações, ser utilizado, que você acaba trocando a palavra, trocando a letra, certo? Por hoje é só, gente. E tchau. E tchau. Certo?